E como eu falei no começo do programa, antes de falar de tudo isso, vamos dar risada? É hora de você não pode morrer sem saber dessas. Boa tarde! Boa tarde! Palhacita! Ai gente, uma crise de riso, desculpa. Não tomou remédio hoje? Eu fico tomei em dor. Em excesso, né? Ai, depois eu fico com dor. Vamos lá. Na Austrália, um idoso acabou indo parar em um hospital com fortes dores no pênis. Onde foi descoberto que haviam três unidades de baterias de relógio dentro da sua bolsa escrotal. O paciente, que não foi identificado por razões de privacidade, colocou baterias com o tamanho aproximado de uma bala de tic-tac. Meu Deus! Através do canal da uretra, que é por onde saiu o xixi. Misericórdia do Senhor! Não, pera, calma. Tem o raio-x! As baterias não retornaram nem com a saída do xixi. E o idoso teve que fazer a remoção cirurgicamente. Segundo informações, o idoso sofria com impotência sexual há três anos e já havia feito, inclusive, terapias de eletrochoque para recuperar as suas ereções. Ou seja, ele achou que por uma bateria lá ele ia conseguir? Então! Mas, Rô, vem cá. Como que ele conseguiu enfiar a bateria tão profundamente que foi parar no saco escrotal? Eu não sei. Só se ele fez... Gente, mas primeiro... Ele deve ter enfiado com um palitinho de churrasco. Ai, que duro! Na Holanda, prisões estão sendo fechadas por falta de criminosos. Os Países Baixos dão prioridade à progressão de reabilitação, afastando com sucesso os indivíduos do sistema de justiça criminal. Olha a diferença! Que bonitinho! Ah, não! Olha lá, vazio. E olha, olha que piso! Que piso! Nunca tive um piso desse na minha casa. A ênfase no desenvolvimento de competências dos detentos e a utilização de dispositivos de rastreio para penas comunitárias contribuem para baixas taxas de reincidência. Ou seja, se a pessoa é presa e sai, ela não volta, entendeu? Porque ela faz direitinho. Muito diferente do que acontece no Brasil aqui. A maioria das pessoas que estão presas já foram presas várias outras vezes. Eu não consigo entender, porque esse aí é um negócio que vem de dentro, né? O quê? Não, esse posicionamento. O cara sabe que ele é um criminoso, o que ele vai ter que fazer. Ele vai, ele faz, ele cumpre, ele tem a pena reduzida, ele não vai para a cadeia. Tudo bonitinho. E o policial também, o juiz vai, julga, deixa em casa e tal. A coisa caminha. Agora aqui não. Ah, mas aqui é o sistema que está errado, né? Então, esse sistema que eu estou falando, os dois lados. Os dois lados. Mas para você ver que com uma boa política, com boas estratégias, está fechando o presídio. Enquanto aqui os presídios estão explodindo, não cabe mais gente para ser preso. Um italiano caminhou por volta de 450 quilômetros para se acalmar após uma briga com a esposa. 450 quilômetros. É como se ele andasse daqui em São Paulo só para se acalmar. Imagina a briga como não foi. Ou como essa menina deve ser chata. Ele foi encontrado pela polícia às duas horas da manhã, inicialmente desnorteado devido a distância percorrida. Ele caminhou cerca de 64 quilômetros por dia. Para pensar na vida. Para pensar por que eu estou casado. Gente, tipo assim, você fica aí falando sozinha que eu vou esfriar a cabeça. E não voltou nunca mais. E chegou em São Paulo. Imagina, essa mulher deve ser chata para um caramba. Nossa, o cara está... O cara estava muito fruto. Precisando de ajuda, esse homem está precisando de ajuda. Imagina, eu estou pensando como é que não foi a briga e como é que essa mulher não é. O que será que aconteceu? Não deve ser. Ele saiu tão atordoado que ele caminhou 450 quilômetros e foi encontrado desnorteado. Sem saber quem ele era. Poxa, mas também por que ele caminhou tanto assim também, né? Foi andando? Ah, foi. A Croácia tem cães especialmente treinados como salvavidas para patrulhar as praias. E garantir a segurança dos nadadores. Esses cães são raças grandes, como golden retrievers e labradores. Eles são habilidosos em resgate aquático e são conhecidos por suas fortes habilidades de natação e natureza gentil. Olha que fofito isso. Olha lá, olha como é que eles ficam. Ah, não. Eles ficam lá, eles patrulham mesmo. Eles ficam na beirinha da praia vendo que ninguém está afogando. Eu não acredito. É, muito fofo. E aí, se afoga, ele avisa o cara. Ou ele avisa o povo. Ele avisa ou ele sai correndo já para salvar. Ou ele recebe um comando e sai nadando e salva a pessoa. Ah, gente. Muito fofo, né? Que graça. Muito fofo, muito fofo. E é verdade, né? Essas raças, elas gostam muito, 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 muito de água. Muito. Eles entram mesmo no mar, na piscina. Tudo, 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 tudo. Nossa, ficam tudo igual. Tudo, tudo, tudo. É isso aí. Olha que notícia fofinha. Esse gatinho aqui que vai aparecer para vocês... Não é esse. Não eu. É outro. O que vai aparecer a foto aí. É o Francis. Ah. E ele foi diagnosticado com nanismo. Ah, eu não acredito. É, Francis foi encontrado por trabalhadores da construção civil quando era um filhote em 2010. Ele parece ainda um filhotinho, né? A doença genética fez com que ele parasse de crescer. Quando o Francis recebeu o diagnóstico, o veterinário deu uma esperança máxima de vida de apenas seis anos e ele já tem treze, gente, vivendo uma vida feliz e saudável. Olha... Mas ele tem nanismo. Ele tem nanismo. É um gatinho com nanismo. Olha lá. Parece um filhotinho. Olha a patinha curta. E assim... E assim, ó... Ó, e ele tem cara de Francis. Tem. Tem. Ele não tem? Tem cara de Francis. E eu não sabia que gato poderia ter nanismo. É, eu não sabia. Ah, eu te falei as notícias fofinhas, assim, de bichinhos animais. A gente tá doce hoje. É, é isso. Um beijo pra você, um ótimo dia. Beijo, tchau. Seja feliz. E até semana que vem, nesse quadro maravilhoso, com mais informações incríveis. Gratis. Tchau. 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 Tchau.